Fala, galera! Chegamos agora na parte 10 das nossas aulas aqui da teoria dos conjuntos. E nessa parte 10 vamos falar aqui sobre o conjunto das partes. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o like no vídeo também pra nos dar um apoio aí, nos dar uma força, tá? E reforçando, tudo que a gente passa aqui você tem que copiar. É pouca coisa, é um resumo, mas se você copiar, se você praticar, se você fizer exercícios, você aprende dessa forma, tá? Vai por mim, você realmente vai aprender dessa maneira, tá? Então, bora lá! O conjunto das partes. Vamos falar sobre o conjunto das partes. O que vem a ser isso daqui? Olha comigo aqui na tela. Nós vamos chamar de conjunto das partes do conjunto A. Professor, o que é o conjunto A? É um conjunto qualquer. Imagina que seja qualquer conjunto, é um conjunto geral, genérico, tá bom? E nós vamos representar esse conjunto das partes por essa nomenclatura aqui, ó. P, abre parênteses, coloco o conjunto em análise, fecha parênteses. Então, P, eu vou chamar aqui de P de A. Então, aqui na teoria dos conjuntos, P de A será o conjunto das partes de um determinado conjunto. Aqui a gente está chamando aqui de conjunto A. Então, quem vem a ser o conjunto das partes? Vai ser o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Então, essa é uma parte muito importante que é para você pegar ali as nomenclaturas, né? Para você poder fazer associações das nomenclaturas aqui nesse nosso estudo. Então, olha só, preste bem atenção. O conjunto das partes, ele vai ser construído pelo conjunto de todos os subconjuntos do determinado conjunto em questão, que no nosso caso aqui é o conjunto A. Então, vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Vamos pegar esse conjunto A aqui, composto pelos elementos X, Y e Z, certo? Então, o que vai ser o conjunto das partes desse conjunto A aqui? Olha o que ele diz. É o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Aí você tem que recordar da aula que a gente fez sobre subconjuntos. A gente colocou duas observações no final lá. A gente colocou o quê? Que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, quer dizer que ele vai ser subconjunto desse conjunto A aqui. E o próprio conjunto é um subconjunto dele mesmo. O próprio conjunto está contido nele mesmo. O próprio conjunto contém ele mesmo. Então, o próprio conjunto A composto pelos elementos X, Y e Z vai ser um subconjunto dele mesmo. Então, no conjunto das partes, vai ter o conjunto vazio, que ele está contido no conjunto A, e o próprio conjunto A, certo? Vai ter ali no conjunto das partes, beleza? E um outro ponto que é importante você entender agora, quando eu passar isso aqui para você, ó. Veja só, esse conjunto aqui é o conjunto das partes, o conjunto A. Olha o que eu falei para você, ó. Aqui você vai ter o conjunto vazio, tá vendo, ó? E aqui no finalzinho você vai ter o próprio conjunto A. Porque o próprio conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, e o próprio conjunto A está contido nele mesmo. Então, esses dois subconjuntos do conjunto A já é um elemento do conjunto das partes. E olha a palavra que eu utilizei agora, são elementos. Então, os valores que estão aqui, ó, entre chaves, separados por vírgulas, são elementos do conjunto das partes. Esse é um ponto para você prestar bastante atenção, tá? Porque, olha a nomenclatura, preste atenção. O conjunto das partes de A é um conjunto, né? Como eu falei, é o conjunto das partes de A. Então, tudo que está dentro ali de chaves serão elementos do conjunto das partes. Mas, olha só, em relação ao próprio conjunto A, esses elementos que são das partes de A, em relação ao conjunto A, são o quê? Subconjuntos do conjunto A. Então, o conjunto vazio é um subconjunto do conjunto A. O conjunto X é um subconjunto do conjunto A. Porque se você pegar X e colocar entre chaves, aí você vai dizer o seguinte, X está contido em A, né? Todo elemento do conjunto que tem ali o elemento X, também vai ter no conjunto A, que tem X em A. E assim por diante. O elemento Y entre chaves do conjunto das partes é um subconjunto do conjunto A. Então, o elemento Y entre chaves, ele vai ser um subconjunto do conjunto A, ou seja, ele vai estar contido no conjunto A. A nomenclatura, preste atenção na nomenclatura. Repetindo, tá? Para ficar bem fixo para você, ó. Esses valores aqui são elementos do conjunto das partes, porém, em relação ao conjunto A, eles são subconjuntos do conjunto A. Tranquilo? Tem que fechar essa ideia aí para você. Então, bora calcular o número de elementos do conjunto das partes em qualquer conjunto. Mas vamos calcular esse número de elementos aqui. É óbvio que se você contar, você vai saber que ali vai ter oito elementos no conjunto das partes, do conjunto A. Mas como é que você calcula isso daí? Tem uma fórmula para isso, tá? Bora chegar nela. Primeira coisa, vamos verificar aqui o seguinte. Qual é o número de elementos do conjunto A? Eu coloquei ali, ó, N, abre parênteses, A, fecha parênteses, e a gente chamou ali, ó, nomeou de número de elementos de A. Então, no conjunto A tem quantos elementos dentro das chaves? Vai ter o X, vai ter o Y e vai ter o Z. Então, vai ter quantos elementos? Três elementos. Esse é o número de elementos do conjunto A. Então, como é que a gente calcula o número de elementos das partes de A? Vai ser dado por isso aqui, ó. Então, N de P de A. Então, o que é isso aqui? N, abre parênteses, P, abre parênteses, A, fecha parênteses, fecha parênteses. Isso aqui é o número de elementos do conjunto das partes de A. Então, qual que é o cálculo que a gente faz? Qual que é a fórmula? A fórmula é essa daqui, pessoal. É 2 elevado ao número de elementos de A. Ou seja, vai ser 2 elevado ao número de elementos do conjunto que está sendo analisado. Então, vai ser 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é dessa forma que a gente calcula o número de elementos das partes de qualquer conjunto. E a fórmula é essa daqui, ó. Para a gente fechar esse ponto aqui, ó. Número de elementos das partes de qualquer conjunto. Qual que é a fórmula? Vai ser 2 elevado ao número de elementos do conjunto que está sendo analisado, tá? É muita questão de concurso, muita questão de exercícios, que pede para você calcular o número de elementos das partes de um determinado conjunto, ok? Então, bora fazer aqui o... Para a gente encerrar, vamos fazer aqui uma breve brincadeirinha aqui, ó. Eu vou dar para você o conjunto B, tá? E esse conjunto B vai ter os elementos 3 e 4. Então, o conjunto B tem quantos elementos? Tem dois elementos. Que são eles 3 e 4. Beleza? Aí eu pergunto para você, qual é o número de elementos das partes do conjunto B? Que eu acabei de te dar. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar 2, que é a base da potência, e vai elevar ao número de elementos do conjunto B. O conjunto B tem quantos elementos? Tem dois elementos, né? O 3 e o 4. Então, vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, o número de elementos das partes de B será igual a 4. Viu como é tranquilo? Viu como é que é fácil? Então, espero que você tenha entendido. Você tenha curtido aqui a nossa breve aula sobre conjunto das partes. E eu vejo você na parte 11. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho